Multiverso dos cachorrinhos, você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui. Tudo aconteceu quando chegou um convite pra uma festa, mas olha quem eu encontrei quando eu cheguei lá. Supercooki Bros, resgato a princesa de uma tartaruga gigante. Eu adoro petiscos. Cookitabish, cookitabish. Levitar comida, o que eu ainda consegui falar da forma correta. Onde eu nasci, onde eu cresci, eu disse pra sireia não virar humano, ela não quis ouvir. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Viemos pra cá, porque o aniversário da Pet Love só tem aqui. Melhores ofertas da galáxia, Pet Love tem. Ainda pode concorrer a um ano de Pet Love. E três prêmios de 15 mil reais. Nossa, isso que eu chamo de promoção animal. Mas peraí, se vieram aqui pra atrapalhar a minha sorte, montem pro universo de vocês. Ainda não, não é? 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 Obrigado.